Eu tô muito preocupado. Preocupado com o quê? Tudo que temos que fazer é falar para o Spooky que não queremos mais brincar na casa dele. Mas o que é isso? Ele juntou um zilhão de pneus. Vamos embora. Não, de jeito nenhum. Não depois de termos vindo até aqui. Vamos chamar o Spooky. Se ele não estiver, nós vamos. Ah, tá bom. Spooky! Está em casa, Spooky! Ele não está em casa. Spooky, o que você chamou? Spooky, estávamos apenas passando por aqui. Depois a gente conversa. Não consigo ouvi-los. Entrem aqui. Não deveríamos ter vindo. O que está fazendo, Spooky? Eu quero um pneu vermelho, então estou puxando... Spooky, para! Vai cair tudo desse jeito! Tudo bem! Consegui! Você é impossível! Spooky! Spooky! Cap! Onde vocês estão? 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 Estamos presos embaixo de uma montanha de pneus. Preciso fazer alguma coisa. O telefone de emergência! Equipe de resgate, aqui é a Jim. Jim, nos ajude! Emergência! Emergência! Nos avisaram que o Spooky e o Cap estão presos embaixo de uma montanha de pneus. Equipe de resgate, é hora do trabalho. Tudo bem! Anda! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pensa, Roy. Tenha calma que você vai lembrar o caminho. Holly, rápido. A situação é pior do que pensávamos. Desculpa, Hallie. Só mais alguns segundos. O Roy está se esforçando para lembrar do caminho. Eu disse para ficar perto. Vamos. É isso. Me sigam, pessoal. Eu não aguento mais. Não importa quantos eu tire, ainda tem muitos. Vamos logo, pessoal. Amy! Pessoal, eu estou aqui. Vamos, rápido. Spooky! Vocês estão bem? É, acho que eu estou vivo. Ah.